A ARSAI, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, iniciou no dia 20 de abril a terceira e última fase do processo de consultas e audiências públicas referentes à segunda revisão tarifária para a Copasa. E hoje eu vou conversar com Vanessa Miranda, que é assessora da Coordenação Econômica da ARSAI. Vanessa, qual que foi a proposta da ARSAI na redução de taxas na Copasa? A proposta que está no momento em consulta pública é um número preliminar que indicou uma redução de 0,86% nas tarifas. Esse é um número, como eu disse, é um número preliminar e é um efeito médio que os usuários vão perceber. Eu digo que é um efeito médio porque o efeito real que cada usuário vai perceber de redução ou de aumento nas tarifas vai depender de qual é a categoria desse usuário, se é residencial, industrial, público, qual que é a faixa de consumo da família, qual que é o tipo de serviço, se ele já tem o serviço de coleta e tratamento de esgoto ou só o serviço de água. E por que que houve essa proposta? Qual que foi a motivação? Esse é um processo de revisão tarifária periódica das tarifas que é previsto em lei e ocorre geralmente a cada quatro anos. É um momento que, além de ser observado o efeito da inflação sobre as tarifas, sobre os custos da prestação dos serviços, é realizada uma reconstrução, uma reavaliação completa das condições de prestação de serviços, de todos os custos. Então, pode ter um aumento ou uma redução das tarifas, são observados os custos da prestação eficiente dos serviços, quais os investimentos que foram realizados e que as obras já estão prontas em operação e que precisam ser remuneradas nas tarifas. Então, chega a ser um novo patamar tarifário. Qual que é o processo que essa proposta tem que passar até ser aprovada e qual que é a situação atual dela? Essa proposta tem que passar para um processo de consulta e audiência pública, para validação pela sociedade, pelos especialistas nas áreas. E esse processo já vem acontecendo desde meados de 2020, já foram três fases de consultas e audiências. As metodologias já foram colocadas em discussão e agora foram colocados os números para recebimento de contribuições. Esse recebimento de contribuições pode estar aberto até o dia 20 de maio, só deve ser preenchido um formulário que está disponível no site da agência e será realizada uma audiência pública virtual na próxima sexta-feira, dia 7, no canal do YouTube da Arsai, às 14 horas. Todos podem assistir e para participar, para se manifestar durante a audiência, é necessário uma inscrição pelo e-mail que está colocado lá no regulamento no site da Arsai. Muito obrigada, Vanessa, pela participação. De nada.